Para consideração, Marco William dos Santos Fórneas, presidente do IMAS. Ofício número 112 de 2020, Sinfup, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viçosa. Viçosa, 16 de novembro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente do IMAS, Marcos William dos Santos Fórneas. Em observância, ofício 2620, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Viçosa, Sinfup, entidade sindical inscrita no CNPJ, sob número 20.324.588.001-46, com endereço na rua Maria Geralda Paranhos, número 137, centro Viçosa, na pessoa de sua presidente, senhora Maria Aparecida de Paiva Torres, vem respeitosamente à presença de vossa excelência manifestar nos seguintes termos. Conforme se deprende do ofício enviado a esta entidade sindical, foi solicitada a tomada de providências referentes à eleição para o presidente do IMAS, BN 2021-2022. A esse respeito, cumpre ressaltar que o Sinfup estava totalmente voltado a assuntos direcionados ao IPREV, notadamente no que diz respeito ao projeto de lei nº 051, de 2020, que trata da adequação das alíquotas do Instituto de Previdência do município de Viçosa. Ademais, o sindicato também optou por aguardar o encerramento das eleições municipais, a fim de termos um ambiente mais tranquilo para a tomada de decisão. Salientamos na oportunidade que compete ao IMAS custear as despesas com as cédulas da eleição, o almoço e o lanche das pessoas que serão convocadas para trabalhar. No tocante à data para o acontecimento das eleições, informamos que será definida por esta entidade sindical e devidamente comunicada aos demais interessados, considerando que as eleições poderão acontecer até o mês de janeiro de 2021. Por fim, esclarecemos que após a entrega das cestas básicas aos filiados, todas as providências referentes às eleições serão tomadas. Sem mais para o momento, cordialmente, Maria Aparecida de Paiva Torres. Oficio IMAS Vissosa nº 37 de 2020, resposta ao ofício nº 112. Vissosa, 23 de novembro de 2020. Excelentíssima Senhora Presidente do CINFUP, Não obstante as justificativas apresentadas no ofício nº 102 de 2020, venho através do presente documento registrar minha preocupação com relação à indefinição da data para a eleição do IMAS, BN 2021-2022, considerando a escassez de tempo para que sejam tomadas as providências por este sindicato. No que tange as despesas a serem custeadas pelo IMAS, cumpro em esclarecer que não há nenhum obstante e que o Instituto arcará com os custos como de praxe. Sem mais, no momento, coloco minha disposição para eventuais esclarecimentos. Marcos Williams dos Santos Fórnias, Presidente do IMAS. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das proposições avulsas. Proposição avulsa, 34ª Reunião Ordinária, 1º de dezembro de 2020. Requeira a vossa excelência, na forma regimental, que sejam atendidas as seguintes proposições. Indicação nº 362, de 2020. Vereador Hélder Evangelista, seja encaminhada a esta casa esclarecimentos quanto à realização adequada de fiscalização em bares na cidade. Indicação nº 364, de 2020. Vereador Idelmino Ronivão da Silva, seja elaborada uma legislação específica, ou seja, uma norma jurídica, lei municipal, para disciplinar o trânsito de veículos carga pesada dentro do município de Viçosa, com base no parecer contido na resposta à moção 014, de 2020, da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Superintendência Regional de Meio Ambiente, Supram, Zona da Mata. Indicação nº 366, de 367. Vereador Geraldo Luiz Andrade, seja solicitado a tomada das providências pertinentes para a realização da eleição do IMAS, Instituto Municipal de Assistência aos Servidores, ainda no ano de 2020. Seja encaminhada a esta casa esclarecimentos sobre o impacto financeiro causado pelo possível mudança de idade dos que consideram-se dependentes do segurado no projeto de lei nº 071, em seu artigo 8º, o qual altera a lei que regulamenta o Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, Lei nº 1.502, de 2002, e da Outras Providências. Indicação nº 365, de 2020. Vereador Antônio Elias Cardoso, seja informado a esta casa quais as providências estão sendo tomadas em relação à realização da eleição do IMAS para o biennium 2021-2022. Requerimento 023, Élder Evangelista, Antônio Elias Cardoso, Arlinda Antônio de Oliveira, Carlitos Alves dos Santos e Paulo Sérgio da Silva. Senhor presidente da Câmara Municipal, requeremos a vossa excelência na forma regimental seja entregue placa alusiva ao sargento Marcelo dos Santos Oliveira, comandante da Patrulha Rural, sargento Luciano Ademir da Silva, soldado Tiago Alisson dos Santos, Fabrício, e ao soldado Fábio da Silva Rodrigues Moraes, pelo empenho na prestação de serviço e segurança à população da zona rural, na cidade de Viçosa. Representação 04 de 2020, Excelentíssimo senhor, doutor Felipe Valente Vasconcelos Souza, promotor de justiça, curador do patrimônio público e meio ambiente, comarca de Viçosa. O vereador que essa subscreve, com aprovação do plenário desta casa, vem, respeitosamente, representar perante vossa excelência, solicitando a suspensão do processo listatório nº 070, de 2020, e pregão presencial nº 051, de 2020, da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, que tem por objetivo a contratação de empresa para execução de serviços de leitura informatizada de hidrômetros. Trata-se de processo listatório e pregão presencial, a ser realizado em 9 de dezembro de 2020, na modalidade de menor preço global, como objeto do pregão tem-se-á. Contratação de empresa para execução de serviços de leitura informatizada de hidrômetros, com fornecimento de equipamentos portáteis, coletores e impressoras para emissão, entrega simultânea de fatura de água, esgoto, taxa de lixo, entrega de documento nas residências dos usuários do SAAI, atualização cadastral, corte e religação de água no município de Viçosa, conforme consta no anexo 1º, termo de referência e anexo 2º, planilha de composição de preços do presente edital. Importa mencionar, de maneira inicial, que a prestação de serviços de leitura, impressão para emissão, entrega de faturas de água, esgoto, taxa de lixo, são os serviços realizados pelo SAAI de forma satisfatória, sem trazer transtorno à população. Entretanto, mesmo com a qualidade já satisfatória na realização de seus serviços, a Autarquia Municipal abriu listação para promover a terceirização desse serviço, o que gerará um aumento dos custos de sua realização, estimado em 54%, afetando diretamente nas despesas com tais serviços. Além disso, ressalta-se também a proximidade deste processo de licitação com o fim da legislatura de 2020, datada de 31 de dezembro de 2020. O edital do pregão prevê assinatura de contrato com a empresa vencedora em até dois dias a partir do comunicado expedido pela administração, o que corresponde a uma assinatura de contrato a menos de 20 dias do fim de uma legislatura vigente. Nesse sentido, a presente representação é formulada com base na grande preocupação por parte do representante com a relação à situação econômica e financeira das contas públicas da atual e futura legislatura, levando em consideração que o processo de licitação em comento prevê aumento significativo nas despesas e ainda estipula a contratação com duração de 12 meses, podendo ser prorrogada. Ante o exposto, em virtude dos riscos ao patrimônio público do município de Viçosa, o processo de ator número 070 e o pregão presencial número 051 de 2020 da Autarquia Municipal de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, precisam ser suspensos para maiores estudos e análises sobre sua viabilidade e real necessidade. Viçosa, 30 de novembro de 2020, vereador Idelmino Ronivon da Silva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres aos seguintes projetos. Não tem projeto aqui para leitura. Atendendo o requerimento número 006, barra 2020, dos vereadores Geraldo Luiz Andrade, Arlinda Antônio, Antônio Elias e Delmino Ronivon e Paulo Sérgio, homenageia 15 anos da Univisosa. Convidar o vereador Geraldo Luiz Andrade para sua justificativa e homenagem. Boa noite, presidente, novos colegas, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelos veículos de comunicação, nossos intérpretes de libras, membros da imprensa, de uma forma muito especial, cumprimentar ao vereador eleito, Sérgio, aqui está conosco, sucesso na empreitada, e, de forma ainda mais especial, aquele que representa a Univisosa neste ato, o professor Nelson Maciel, que vem até a Casa Legislativa para essa oportunidade de homenagem. Diria a colega professora Idelmino, um militante da causa da educação, que homenagear a Univisosa por seus 15 anos, não demanda nem de justificativa, se fôssemos olhar de uma forma já linear pelo que se precede a essa fala. Mas precisamos, sim, e por isso nos motiva a que essa casa reconheça de forma institucional, de forma oficial, a importância dessa instituição para a nossa cidade viçosa. Viçosa, cidade universitária de origem, acolhedora aos estudantes por mais de 90 anos, que há 15 anos tem orgulho de contar com a ação empreendedora de educadores da nossa cidade, de pessoas que já se ambientavam no meio acadêmico, que reconheciam o potencial da nossa cidade, enquanto uma produtora da indústria da educação, enquanto uma grande pungente na Zona da Mata e nas Minas Gerais. E com esse enviesamento ao meio acadêmico, de forma inicialmente diferenciada, abraçaram essa ideia, levaram, tiraram do papel um grande projeto que muito vem contribuindo para a coeducação dos nossos jovens, de muitos profissionais que já atuam no mercado de trabalho em nossa cidade, uma movimentação considerável da juventude, dos estudantes de toda a nossa região para vir à Univisosa estudar, e mais, trazendo pessoas de todo o estado de Minas Gerais e com, entre aspas, os apenas 15 anos de existência, já sendo uma referência na educação de nosso país, onde o Vissosa, seu presidente, em nome da Câmara de Vissosa, tem a oportunidade de compor, sou um dos membros do Conselho Superior daquela instituição, e a gente vê o zelo com que essa instituição tem para com a nossa cidade, seja no aspecto social, vários são os projetos desenvolvidos pela Univisosa como formas de extensão, em parceria com o poder público, pensando na população, pensando no hall de atendimentos que podem ser feitos. Ultimamente, mesmo com a pandemia, a gente vê a Prefeitura assinando convênio para atendimento bucal, por meio do Centro Odontológico da Univisosa, mas é apenas, digamos, apenas um dos destaques dessa instituição, a pontinha do iceberg dessa instituição na contribuição social para com a nossa cidade e nossa região. E, nesse contexto, a gente também não pode deixar de ressaltar esse envençamento para geração de recursos, a oportunidade deste ano do candado, dessa instituição, hoje já com mais de 5 mil alunos, traz uma moeda corrente à nossa cidade, por meio dos que aqui vêm, fomenta a nossa economia e criaram um grande movimento para o crescimento de um vetor já estimado pelo nosso plano diretor, mas que, com a chegada da Univisosa, houve aquela pujência, tanto no bairro de Silvestre, Novo Silvestre, o Liberdade, enfim, todo aquele entorno quanto se desenvolveu com a chegada dessa instituição. Somos gratos pela forma exemplar como a Univisosa vem se portando no meio educacional de nosso país e galgou, hoje já, com os mestrados sendo oferecidos pela instituição, sendo, no ano de, décimo quinto ano de sua existência, considerado um centro universitário. Professor Nelson, qualquer coisa me corrija se eu estiver tratando de forma equivocada esse novo conceito que a Univisosa se encontra, mas só demonstrando a forma profissional, a forma zelosa com a educação que a instituição tem. essa homenagem, ela ocorreria no mês de março, quando haveria uma série de comemorações, inclusive, por parte da Univisosa, que a pandemia não deixou que ocorresse e tínhamos como saída aguardar um pouco, abrandar a situação ou fazermos um ato mais personalista junto à direção da universidade, mas eu acho que tem todo um significado recebermos na casa a representação da Univisosa, fazendo com que o poder público se renda em reconhecimento aos serviços prestados. E a gente sabe, aqui fala do nome do professor Nelson, como um dos grandes baluartes desta causa, mas sabemos que conta com uma riquíssima equipe, quando eu falo riquíssima, no sentido da qualificação, tem um contato maior com o professor Evaldo, o professor Per Christian, enfim, os profissionais da Univisosa, professora Daiane da administração, são todas pessoas totalmente comprometidas com a educação e com a instituição. E a gente sabendo que esse corpo de funcionários, esse corpo de professores, além dos mentores da instituição, merecem todo reconhecimento, para oportunidade também, professor Nelson, a gente reconhece aqui algumas pessoas de uma forma simplória pelo tanto que contribuíram, mas a Tereza Cristina Cardoso da Silva, que foi técnica na instituição por muito tempo, enquanto sendo uma homenageada, uma certificada pela Câmara de Viçosa, em nome a todos os técnicos da instituição, a professora Mirela Gonçalves Lopes Pinto, que muito atuou pela instituição também, está sendo certificada neste ato, em nome de demais professores e professoras da instituição, entendendo a força da equipe Univiçosa. E também, enquanto colaboradora, Joana Dark Rigueira de Moraes, que ao longo desses 15 anos vem prestando muito serviço. Agradecemos profundamente aos trabalhos, que essa debutância se amplie para as voldas de ouro e, de aí em diante, entendendo a importância de termos uma instituição privada que leva o nome da nossa cidade e eleva o nome da nossa cidade aos quatro cantos desse país. E não tem dúvida que em pouco tempo para o mundo inteiro, pelo caráter da pesquisa, da extensão, que é a preocupação dessa instituição. Vida longa à Univiçosa, gratidão pelos serviços prestados à instituição no campo social, no campo econômico e, principalmente, no campo da educação. Que Deus esteja com todos, colaboradores, diretores, técnicos e familiares. Saudação especial, muito obrigado. Passar para o cerimonial. Boa tarde. em cumprimento ao requerimento 006, datado do ano de 2019, de autoria do vereador Geraldo Luiz Andrade, Geraldão, e em respeito às normas sanitárias, convidamos o vereador e autor do requerimento para que proceda à entrega da placa de homenagem. Convidamos o vereador a se posicionar conforme orientação da equipe do cerimonial. Convidamos Nelson Fernandes Maciel, presidente da mantenedora e, claro, que neste ato representa oficialmente a instituição. A placa datada de 19 de março de 2020 traz os dizeres o presidente da Câmara Municipal de Viçosa, vereador Antônio Elias Cardoso, por indicação do vereador Geraldo Luiz Andrade, confere homenagem ao Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa, de acordo com o requerimento número 006 barra 2019 em comemoração aos seus 15 anos, valorando a qualidade de ensino, ética e diversidade em prol de Viçosa e região. Temos a grata satisfação de convidar Nelson Fernandes Maciel para a sua fala. Boa noite, senhores vereadores, é com muita alegria que venho aqui na condição de presidente da Univiçosa e de seu conselho diretor para receber essa homenagem. em um momento como este, a fita retrocede e me lembro que há 20 anos atrás, que na verdade tudo começou em 2020, das primeiras reuniões que culminaram com a criação da Univiçosa. e isso aconteceu lá na minha sala, no CPT, onde nós começamos os primeiros contatos com os profissionais que nós entendíamos que poderia ser útil na criação de uma faculdade. Eu tinha uma noção muito firme de que uma faculdade não se faz com dinheiro, se faz com pessoas. e a primeira ideia era montar um curso de medicina veterinária e outros cursos na área de saúde que não existiam na Universidade Federal de Viçosa. Então, nós começamos a convidar pessoas, médicos, profissionais que já tinham experiência de gestão acadêmica, empresários, para fazer parte desse grupo que se tornaram os mantenedores da Univiçosa. Começamos com 12 cidadãos de Viçosa e foi muito interessante que nós começamos a pensar na criação de uma instituição que fosse criada para ter sucesso. e o que que nós fizemos? Nós visitamos mais de 20 faculdades do interior de Minas e do interior do Brasil que tinham mais ou menos as mesmas características da faculdade de Viçosa. E ali nós fomos buscar informações daquelas faculdades, o que que dava certo, o que que funcionava e o que que não funcionava, para que a gente pudesse criar uma instituição de forma acertada. É muito quando você vai criar uma empresa, quando você vai criar uma instituição, o início, a base da criação acertada é que realmente estabelece o seu sucesso futuro. e assim nós procuramos, nós ficamos sabendo dos principais problemas das faculdades e aquilo que tinha realmente que dava resultado. E por incrível que pareça, o maior problema das faculdades que nós fomos visitar eram os mantenedores, eram os problemas entre os mantenedores, aqueles mantenedores que se auferiam o direito de dirigir a faculdade, colocavam para si altos salários e com o passar do tempo os grupos se rachavam e acabavam prejudicando extremamente o crescimento e o desenvolvimento da instituição. Além de muitos outros problemas, mas esses problemas nós observamos que era comum em todas as faculdades que nós visitamos. Então, quando nós criamos um estatuto para a gestão da faculdade que fosse seguida em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, nós tivéssemos ali um norte, uma bandeira a ser seguida, o nosso estatuto é como se fosse uma bandeira colocada no alto do morro e que caminhando nas florestas de vez em quando a gente perdia a visão dessa bandeira, mas quando subia em uma árvore, a gente está lá, a gente caminhava naquele sentido. O nosso estatuto foi criado nesse sentido e estabelecemos procedimentos que realmente trouxeram o sucesso da Univisosa. Nenhum mantenedor pode participar da mantida. Nenhum mantenedor pode ter salário. Isso foi fundamental. Os nossos gestores são profissionais executivos. O nosso diretor, o reitor hoje, o professor Evaldo, é como se fosse um treinador de um time de futebol. O momento que ele se time não estar bem, nós podemos trocá-lo sem ter problemas com os mantenedores. Imagine você, se nós tivéssemos como reitor um mantenedor e esse mantenedor tivesse os seus amigos, você teria um racha, como nós vimos em muitas faculdades. E outro detalhe importante também, nós estabelecemos que nenhum mantenedor podia ter salários. Então, eu sou presidente da mantenedora, sou presidente do seu conselho diretor há 20 anos e nunca tive um tostão de salário da Univisosa. Eu tenho algum rendimento? Tenho, sim. Quando a Univisosa pode distribuir algum lucro, nós distribuímos na proporção das cotas dos mantenedores. Esse é um outro ponto importante, distribuição de lucros. Quando a gente fala em faculdade, a nobreza do trabalho, o ensino, formação de homens, formação de cidadãos, pode parecer incompatível, mas não. A faculdade tem que ter sustentabilidade financeira, sim. É através da sua sustentabilidade financeira que nós conseguimos qualidade. E nós temos como um princípio que nós não abrimos mão. A qualidade do nosso aluno dentro do máximo de nossa capacidade. E para isso nós temos que ter sustentabilidade financeira. Aliás, um dos grandes probleminhas dos nossos mantenedores fala, nós estamos aí trabalhando e as distribuições de lucros não vão acontecer, não? Aí a gente mostra, olha aí, o que nós conseguimos fazer ao longo dos anos. nunca, nunca tivemos um empréstimo sequer. Depois dos aportes iniciais que foram feitos pelos mantenedores, a própria faculdade se manteve sozinha, sem precisar de recursos financeiros de empréstimos e nem dos seus próprios mantenedores. Vez por outra, a gente fazia uma chamada de capital para fazer frente a um empreendimento, mas na maioria das vezes os seus próprios recursos sustentavam o seu crescimento. Isso foi fundamental para que houvesse ao longo desses anos 20 anos de trabalho e 15 anos trabalhando já academicamente. Nós começamos os cursos da Univisosa e começaram a funcionar no início de 2005, por isso que nós estamos comemorando 15 anos, 15 anos de formação acadêmica e trabalhos acadêmicos, mais 20 anos de formação da faculdade, da estabelecimento de sua estrutura, dos seus prédios, da sua aprovação junto ao MEC. Trabalhamos durante quatro anos para a gente conseguir o início da faculdade. e a faculdade teve, logicamente, momentos de muito trabalho, mas nós tivemos sempre e podemos nos orgulhar disso. Os mantenedores se mantiveram unidos, porque percebeu-se ao longo de toda essa caminhada que existia um objetivo comum, sustentabilidade financeira e qualidade na formação. Passados 15 anos, nós estamos, como o vereador Geraldo disse, com praticamente 5 mil alunos, 350 colaboradores diretos, 150 professores, 200 colaboradores profissionais. Temos aí uma faculdade extremamente estável. A pandemia nos pegou, como pegou todas as instituições acadêmicas e as empresas de uma forma geral, na contramão de um momento onde nós estávamos crescendo de uma determinada forma e, de repente, tudo parou para que nós mudássemos todos os nossos conceitos de ensino e enfrentássemos a uma nova realidade para fazer o ensino através das nossas aulas remotas. E a tecnologia? e a rapidez para a implantação, para levar os nossos professores para dar aulas em suas casas. E o sistema e o formato, nós tivemos uma vantagem competitiva muito grande em relação às outras faculdades, porque nós nos apoiamos em cima do conhecimento da tecnologia e o know-how do próprio CPT, que há muitos anos já trabalhava com o ensino à distância. E aí nós aplicamos as aulas remotas em uma plataforma que o próprio CPT utilizava. Mas foi um desafio muito grande, com muitos problemas no início. As aulas remotas, vocês terão ideia, agora no segundo semestre nós tivemos 35 mil webinários professores dando aula das suas casas para os alunos de diversas partes da região de Viçosa e, às vezes, até mais distante em outros estados. E conseguimos sobrepor essa situação e hoje nós estamos com a situação muito mais confortável e com os nossos planejamentos do ano de 2021 já plenamente estabelecidos e sem ter solavancos maiores em termos da continuidade do nosso ensino, em termos da manutenção dos nossos professores, o faturamento da faculdade caiu, sim, como todos no Brasil, caiu por problemas dos próprios alunos, com a capacidade e incapacidade de sustentabilidade financeira. Nós estamos negociando com todos aqueles que têm problemas, todos, financiando, postergando o pagamento de maneira que a gente nós não deixamos, usando uma frase muito comum, deixamos para trás os nossos alunos que estão em dificuldade financeira. A faculdade está sólida, é um centro universitário que nos trouxe muitas vantagens competitivos, o centro universitário traz uma liberdade de atuação muito grande, hoje nós podemos, à exceção do curso de medicina, nós podemos criar qualquer curso que a instituição desejar, podemos fechar qualquer curso que desejar, a nossa liberdade é muito grande e praticamente para instalar um centro universitário você precisa ter um determinado número de professores, doutores, mestres, professores que estejam em dedicação exclusiva, nós já tínhamos tudo aquilo, então não houve nenhuma necessidade de investimento para se tornar um centro universitário e estamos aí agora numa nova realidade do nosso centro universitário e acreditando firmemente que a Univisosa realmente é um ponto de orgulho para nós que estamos lá trabalhando para aquela instituição e para todos os vissosenses. Pode-se orgulhar, nós estamos cumprindo o nosso papel como empreendedores, como gestores e como professores formando cidadãos que serão úteis, que são úteis e serão úteis à sociedade brasileira. Muito obrigado, Geraldão, muito obrigado à Câmara de Vissosa por essa homenagem. Amanhã eu estarei fazendo uma reunião online com todos os nossos mantenedores e vou levar a eles a nossa placa e relatar o que aconteceu aqui dentro dessa sala hoje. Ok? Muito obrigado, gente. Senhor presidente, solicitar que fosse quebrado o protocolo para que saudássemos com uma salva de palmas à Câmara de Vissosa e às falas do professor Nelson. Gostariam de dar continuidade à reunião. Palavra livre. vereador que queira fazer uso da fala, vereador Helder Evangelista Cheirinho. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o Sérgio da farmácia, vereador eleito. Que foi uma campanha muito difícil, Sérgio. Foi bem complicado, tivemos que lidar com muita corrupção, com muita compra de voto e parabenizá-lo mesmo pelos trabalhos aí que foi brilhante. É assim como os demais, não é? Senhor presidente, estive hoje na rua São José, isso já virou uma novela, tem igual novela mexicana naquela rua, então estive na rua São José hoje e está lá a prefeitura, vereador Sábio José, está executando a obra da canaleta. Agora sim, acho que agora a canaleta vai ficar boa, Ramon Guimarães. Acho que agora vai ficar boa, que a prefeitura assumiu a responsabilidade da obra da canaleta, tendo em vista que a empresa não irá receber nada mais pelo serviço da canaleta. E assim que tiver a conclusão das canaletas, já aí o pessoal retornará com, a empresa retornará para refazer aquela porcaria, aquela porqueira que eles fizeram lá daquele asfalto. Espero que agora eles coloquem ali um material de qualidade, vereador Sérgio. Porque de qualquer forma a representação já foi encaminhada ao Ministério Público. Então, agora sim, acho que agora teremos sim um serviço de qualidade. Estive hoje também na zona rural junto com, na zona rural de Santa Tereza, junto com o secretário Joaquim Rocha e outras áreas, Buiaé, outras comunidades, com relação a essas pontes. O que vem acontecendo? executam a obra das pontes, vem a chuva e estão levando, não está levando a ponte não, vereador Edelmino, mas estão levando ali algumas partes da ponte onde está ficando bem danificado a passagem dessas pessoas. Santa Tereza, por exemplo, existem lá produtores lá de leite. Quem produz leite a vaca remonta, mas eles ali que pegam. então tem ali os produtores que precisam da ponte para poder mandar o seu leite. Isso estava sendo dificultado, por quê? Com a última chuva que deu, a empresa que realizou o manilhamento, realizou o manilhamento e tinha que concluir a ponte, não, o que eles fizeram? Foram lá, fizeram o manilhamento, mas não fizeram a cabeceira. Então toda chuva que vem, ela leva tudo mesmo, isso é impossível, não tem como manter. Então deixar claro aí para os moradores da comunidade de Santa Tereza que a empresa já foi notificada, a empresa já foi notificada, então ela tem que concluir a obra fazendo a cabeceira para poder acabar com o problema de vocês. agora é complicado esse negócio. Eu gostaria de saber, vereador Idelmila, essas licitações, a empresa chega, ganha a licitação, com pouco tempo ela está caçando aditivo, sempre ganha a pior empresa, porque o preço é mais baixo, mas não tem qualidade. Onde está errado isso? É na lei 8.666? É a 8.666 que está com problema? Ou existe alguma coisa, algum artifício que existe, que nós sabemos que existe, das empresas que já são ali, elas são... Uma manipula a outra. Você vai lá, você joga o seu preço X, o meu, o Y, eu te dou tanto aqui. Eu imagino que seja isso, eu estou acusando não, porque senão amanhã vai falar que eu estou chamando que as empresas tudo é picareta. Estou acusando não. Mas é muito estranho, vereadores. É muito estranho. A prefeitura, quando eu trabalhei no período na Secretaria de Trânsito, a coisa mais engraçada, comprava caixas e caixas de caneta que vinha levar para o almoço xarifado, DJ Rony deve ser, deve ser, deve prova disso. As canetas vinha, nenhuma escrevia. Acontece muito ainda, acontece DJ. Material de péssima qualidade. Tem que ver o que pode ser feito para poder solucionar esse problema. para cavar essa cachorrada, principalmente com relação a obras públicas. E volta a afirmar aquela porcaria que fizeram na Rússia do Zé. O que fizeram na Rússia do Zé, aquilo foi escandaloso, vereador Totti. Escandaloso. Sr. Presidente, só mais um minutinho para me concluir, que vai ter poucas pessoas para falar. Semana passada, eu citei aqui, inclusive o vereador Geraldão, que citou primeiro que eu, porque ele antecedeu a mim, com relação às aglomerações. Está certo, vereador Totti? Isso repercutiu de uma forma, vereador Geraldão, até respondeu, eu não perco nem tempo de responder, vereador Geraldão. Em redes sociais, eu não perco nem tempo de responder. Porque se só ver comentários infelizes, vocês agora estão andando na contramão, vocês liberaram o CPF, vocês liberaram a barreira, espera aí, nós não liberamos porcaria nenhuma. Nós solicitamos que acabasse com o rodízio do CPF, onde que melhorou um pouco a economia do município. É mentira, Sérgio? Se tiver para algum empresário que é mentira, não é mentira. Melhorou um pouco a economia, as pessoas estariam passando fome hoje. Entendeu? Sr. Presidente, deixa eu concluir. Mas 30 segundos eu encerro, eu fecho. 30 segundos eu fecho. Então, é o seguinte, então não acabamos com o CPF, não? Eu não vou chamar nem de ignorante, não, porque é complicado. Nós não acabamos com o CPF, não. Nós não acabamos com o rodízio do CPF, não. Nós não acabamos com o barreiro, não temos nada a ver com o cancelamento que acabaram com a barreira, não. Nós pedimos cancelamento do CPF, sim, o restante, não. As outras regulamentações, as outras regulamentações de segurança, elas seriam mantidas. Está bom? É só isso, Sr. Presidente. Tinha uma coisa para falar aqui, mas 30 segundos não vai dar, não. Está bom? O senhor se reescreve, por favor. Eu vou ouvir aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. nobre colega, vou ter trago o seu desabafo aí com a questão das obras da Rua São José. dizer para o senhor com a questão das barreiras do CPF, foi que nós assinamos um documento dando sugestões e que nem chegou à prefeitura, o município não chegou nem a colocar em prática, porque logo em seguida aderiram ao Minas Consciente e tiveram que realmente abrir a cidade aí, terminar com as barreiras e abrir também a questão do CPF. Mas, enfim, é isso mesmo. Vereador Sérgio, construtor. Vereador, com todo o respeito, o novo colega, nós, com a questão da pandemia, está usando o microfone. Se nós formos toda vez usar o microfone ali, vai ter que estar fazendo higienização. aí o senhor que decide. Então, ótimo. O que é pano azulzinho, não é? O que é pano azulzinho? Obrigado, senhor presidente. Onde cumprimento os demais vereadores, servidores aqui da casa, cumprimentar o vereador Chararro Sérgio, vereador eleito, está conosco aqui, e o pessoal da comunicação, cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo rádio, TV e outros meios de comunicação também. Eu quero aproveitar aqui, em cima da fala do Helder, falar também, Helder, que a gente, durante esses quatro anos que eu estou nessa casa aqui, a gente vem acompanhando as obras executadas pela prefeitura e outras empresas aí, infelizmente, são obras muito mal feitas, essa cobrança que você está fazendo aqui, Helder, e eu sempre fiz aqui, parece que é uma forma que a empresa faz para poder ficar ganhando dinheiro. Quando você fala que inicia a obra, aí em seguida já começa a pedir aditivo, então, a gente sabe do que vem acontecendo. Infelizmente, coitada da população, sofre muito que paga por esse, igual você cita aí, da rua São José. A gente vê ali, aquela situação ali, é complicado, e os moradores que contribuem com seus impostos ali, e vivem numa situação dessa. É semelhante àquela rua, àquela avenida da São João Batista ali, quanto tempo ficou cobrando aquele asfalto ali, e a população sofrendo ali com poeira, barro, e, com muito custo, chegando à véspera das eleições, foi feito o asfalto. Infelizmente, isso é os políticos que vêm administrando a nossa cidade, é que que vêm deixando a desejar, e deixando a população indignada da forma que vem sendo feito. E eu quero deixar um recado também para a população de Viçosa, que várias vezes, eu estou vereador até dia 31 de dezembro, não fui para a reeleição, então, falo com toda segurança e confiança, pedi várias vezes aqui nessa tribuna para a população prestar muita atenção, em depositar seu voto na urna no dia da eleição, analisar cada candidato que estava disputando a eleição, porque a gente falou aqui das compras de voto, que a pessoa, que aquele pré-candidato que entra ali para disputar uma eleição, já entra fazendo jogo sujo, o que um cidadão desse vai representar nós, professor Idelmini? Então, falei, citei muito aqui, o vereador DJ Rony, eu lembro, que falou, tem muita gente que vende seu voto por uma cesta básica, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo o que eu vi nessa eleição aqui, o tanto de gente comprando voto aí, dando cesta, e outras coisas a mais, é uma vergonha, inclusive, o Denilson não está aqui, mas eu quero cobrar ele, e já, é bom que o Sérgio, o vereador eleito, está aqui ouvindo, hoje, eu vou cobrar a nova Câmara que está aqui, que teve, tem vereador eleito, envolvido na CPI, do combustível, da garagem, as máquinas pesadas, e a população sabia muito bem, então, a gente fica indignado da forma que a população vem, montanha, tem muitos vereadores nessa casa, vereadores competentes, que merecia voltar, fala de coração, a gente trabalhou, lutou, tem uns que não, mas a maioria, todos competentes, eu sou muito franco para falar, então, eu fico indignado da forma que foi essa eleição, então, eu vou cobrar a nova Câmara aqui, fala novamente, o Sérgio está ouvindo, vou cobrar a Denilson, que ele participou da comissão da CPI, então, que essa CPI, ela não pare, que ela dê sequência, para poder estar cobrando os judiciários, porque a gente descobriu muita coisa errada naquela CPI, tem muita coisa errada, então, eu entrei aqui para defender aquela pessoa que me colocou aqui, eu não entrei para defender prefeito, defender secretário, eu não entrei para defender chefe, eu entrei para defender a coisa certa, correta, e eu espero que esses novos vereadores que entrou aqui, que façam um bom trabalho, desejo boa sorte a todos, mas que entram aqui com coragem, competência, para fazer um trabalho, o trabalho que o vereador tem que exercer, fiscalizar, de preferência, fiscalizar, que é o papel do vereador, infelizmente, a nossa população não olha aquele vereador que cumpre com o seu papel, na hora de votar, se vende seu voto para uma cesta básica, 30 reais, 50 reais, infelizmente, DJ Rony, você sempre falou nessa casa aqui também, a respeito disso aí, e infelizmente, a gente está em vereador eleito, envolvido na CPI, e eu acho isso uma vergonha, um absurdo. Obrigado, seu presidente, boa noite. Parabenizar o vereador Sérgio Construtor, você como presidente da CPI, fez um excelente trabalho, e realmente, que a próxima Câmara dê seguimento a esse trabalho importante que foi feito pelo senhor, pelo vereador DJ Rony, e pelo vereador Edenilson. Vereador, professor Edelmino Ronivon. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a mesa, saudar todos os colegas vereadores, inicialmente, cumprimentar todos aqueles que estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, acompanhando pelas redes sociais, saudar aqui os nossos trabalhadores da TV Viçosa, os nossos tradutores de libras, os nossos servidores da casa, de maneira especial, cumprimentar aqui o companheiro Charrão, que está aqui com a gente. Obrigado pela presença, viu, Charrão? Cumprimentar aqui o Sérgio, Sérgio da Farmácia, vereador eleito, que está aqui com a gente. Cumprimentar também o Cristiano, o Otolink, seja bem-vindo. Ótimo trabalho para vocês, viu, Sérgio, Cristiano, que façam um grande mandato aí a partir do dia 1º, de janeiro de 2021. Quero parabenizar a Univissosa pelos 15 anos de fundação, um patrimônio que nós temos aqui no nosso município, serviço prestado à nossa cidade, em termos educacionais, mas também como geradora de emprego aqui na nossa cidade, que é muito importante. Saudar e cumprimentar o companheiro, vereador Geraldão, pela homenagem, parabéns, viu, Geraldão? Muito boa fala, muito bom discurso, sem ensaio, não é, Geraldão? Sem ensaio, parabéns, ótima fala, acho que representou muito bem o que a Casa gostaria de falar para a Univissosa. Parabéns. Meus novos colegas, eu tenho aqui um assunto para poder tratar, falar, eu quero falar a respeito de um processo licitatório que a atual administração abriu para acontecer no dia 9 de dezembro, faltando exatamente 21 dias, 22 dias, para poder terminar o mandato da atual administração. Meus novos colegas e todos aqueles que estão me vendo e me ouvindo, a atual administração, ela quer contratar uma empresa terceirizada para poder fazer a execução da leitura de hidrômetros. Olha só, a Prefeitura, a atual administração, teve sete anos para poder fazer um processo licitatório, para poder contratar uma empresa. fico aqui até assustado, para não falar outra coisa, por que que a atual administração, faltando poucos dias para poder terminar o mandato, resolve terceirizar a parte de leitura de hidrômetro lá do Saai? Por qual motivo? Se vocês pegarem lá na página do Saai, meus novos colegas, quem está em casa me acompanhando, você vai lá na parte processo licitatório, você vai encontrar lá processo licitatório 070, modalidade pregão presencial número 51. Se você procurar na página 21 o termo de referência, está lá falando que vai aumentar o vereador Paulo Sérgio Totti. O custo desse serviço, ao terceirizar, ao contratar a empresa terceirizada, vai aumentar o custo em 54%. Está no termo de referência. O serviço já existe, está sendo prestado e muito bem prestado pelos nossos trabalhadores do Saai, mas atual administração, o senhor presidente do Saai quer terceirizar a leitura de hidrômetro, mesmo ficando mais caro para a autarquia, 54% mais caro. e aí vem a justificativa. A justificativa é vai ficar um serviço mais bem prestado para a autarquia. Mas o serviço já vem sendo prestado. Nós temos 24 mil hidrômetros no nosso município e os nossos servidores vêm conseguindo fazer essa leitura. Então, não tem justificativa, não tem explicação uma situação dessa. Faltando poucos dias para poder acabar um mandato, resolve contratar uma empresa terceirizada para o Saai, mais uma empresa terceirizada, porque terceirizou tudo. Terceirizou frota, está terceirizando tudo. Agora vai terceirizar leitura de hidrômetro. E o que vai fazer com os servidores que hoje prestam esse serviço na autarquia? Meus lábios colegas, eu estou entrando hoje com a representação do Ministério Público, vai ser discutida dentro de proposição avulsa no segundo expediente, e eu gostaria que todos os vereadores aqui, se possível, assinasse essa representação pedindo ao Ministério Público que intercedesse junto ao Poder Executivo pedindo a suspensão desse processo citatório. Porque, na verdade, quem é que vai receber depois toda a questão de aprovação desse processo de citatório? Vai ser a próxima administração ela que vai ter que gerenciar essa condição de novo o contrato, o contrato por 12 meses, depois possível de ser renovado. Então, meus novos colegas, não justifica essa contratação dessa empresa terceirizada para leitura de hidrômetro. Então, eu gostaria aqui, que os colegas que se sentissem à vontade, é um convite, acho que seria muito importante a gente nos manifestar, todos nós aqui, em relação a essa questão, pedindo ao Ministério Público que suspenda esse processo citatório que realmente não tem justificativa para ele poder acontecer. Muito obrigado, boa noite a todos e peço a minha rescrição. eu gostaria de saudar aqui o vereador eleito para o próximo prefeito, Sérgio da Farmácia Amado Paulina, seja bem-vindo, sucesso, Cristiano do Motolink, que segunda-feira tiveram aqui já conhecendo a casa, a Câmara, todos os procedimentos de trabalho, a equipe que vai assessorar vocês, então sejam todos bem-vindos e eu gostaria de passar os trabalhos para ser conduzido para o vice-presidente Sávio José e eu tenho uma reunião agora fora da Câmara passar os trabalhos Sávio. Boa noite a todos e a todas. com a palavra o vereador Paulo Sérgio Totti, o senhor tem cinco minutos. Senhor presidente do exercício Sávio José, muito boa noite, que eu cumprimento o primeiro secretário Geraldão, presidente Saínda, Antônio Elias, muito boa noite, a todos os vereadores, boa noite, todos os servidores dessa casa, quem nos acompanha pelo meio de comunicação, muito boa noite. Primeiramente, Geraldão, quero te parabenizar pela essa grande homenagem que você faz a Uni Viçosa pelos seus 15 anos, a Uni Viçosa, uma faculdade que veio só somar para a Viçosa. Falo isso porque por várias vezes a gente tem a entrada ali para levar pessoas para fazer algum tratamento ali, fisioterapia e outros. Canso de ver várias pessoas caminhando, levando lá. Então, a universidade veio para somar bem a Uni Viçosa na nossa cidade. Então, em nome do professor Nelson Maciel, eu quero agradecer a todos da Uni Viçosa. farmácia. Senhor presidente, queria também parabenizar o Sérgio da farmácia, ao Cristiano. O Cristiano, uns quatro anos atrás, a gente conversava muito sobre política, não é, Cristiano? Aí, me perguntava alguma coisa, eu perguntava para ele, o Sérgio, conheci pouco tempo, estive com ele lá no TG, não é, Sérgio? Batei um papinho rapidinho lá. Parabenizar, desejar a todos vocês que vão começar agora de primeiro sucesso. E o que a gente puder ajudar, pode ter certeza que estamos aí. Tá? Sucesso nessa nova caminhada e que Deus abençoe vocês sempre. Queria também dar uma boa noite ao Edson Rochas, que fez parte do PSD, né, junto com a participação dele, levou a Vanja, levou a Edenilson, então, parabéns, Edson, a todas as suas equipes. Senhor presidente, queria mandar um abraço, ontem, né, na porta da Câmara aqui, teve a entrega da patrulha rural, aonde que essa casa fez a economia de quase 3 milhões, me corri se eu tiver, errado, né, no mandato de 2017, 2018, né, na entrega dessa patrulha rural com o presidente da casa, que era naquele momento, o meio quilo, fazendo essa entrega ontem, a todos os policiais, ao sargento Marcelo de Oliveira, que é o responsável pela patrulha rural. Quero agradecer a você, Marcelo, pelo serviço prestado na nossa cidade, na nossa comunidade rural. Marcelo é uma pessoa que eu conheço, é do meu bairro, conheço os pais dele, então, Viçosa só ganha com isso. Então, parabéns, Marcelo, pelo ótimo trabalho a toda a sua equipe. E, nessa entrega, teve o vereador Meiquilo, presidente da casa, Antônio Elias, Raimundo Guimarães, o Montanha, o professor Idilmino, a vereadora Brenda e o vereador Totti. E sei que, às vezes, os outros vereadores tinham outro compromisso para benizar essa casa pelo todo o empenho que fez aqui durante esses dois anos e para estar trazendo para a zona rural, dando esse presente para a zona rural, que, naquele momento, a patrulha rural precisava daquele carro. Lógico que, às vezes, na saúde precisa de ambulância, precisa de coisa. E todos os vereadores aqui se esforçaram da sua maneira. E, com a devolução dessa casa, foi tirada essa patrulha rural. Então, parabenizar a todos os envolvidos nessa entrega que, ontem, junto com todos os servidores dessa casa, fizemos essa entrega ontem dessa patrulha e só veio a somar a toda a segurança de Viçosa. Quero parabenizar aqui também o Marcão. O Marcão já teve aqui outra oportunidade, vereador do PSDB eleito. Marcão, sucesso na sua caminhada, amigo. E, Marcão, posso falar bem que tenho uma amizade com o Marcão e o que puder ajudar, Marcão. Estamos aí, tá? Senhor presidente, eu tenho outro assunto para tratar aqui e vai ser mais demorado e, por faltar 30 segundos, eu vou me reescrever, por favor. som. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Geraldão. Com a palavra, o vereador Ronildo Ferreira, DJ Rony, e o senhor tem cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente, Sábio José, cumprimento o meu amigo Geraldo Violeira, o Geraldão, me desculpe, Geraldão, pensando no Raimundo Violeira aqui, acabei falando em Geraldo Violeira. Cumprimento os colegas vereadores, os vereadores eleitos, nosso amigo Sérgio, Cristiano, Marcão, cumprimentar também meu amigo Edson Rocha. Boa noite a todos. Quero primeiro parabenizar o Sérgio, o consultor pela fala, e o senhor Sérgio, quando o senhor disse que não participou da eleição, o senhor participou sim. eu acompanhei o senhor, o senhor que sempre foi amigo de Raimundo Violeira, encontrei com o senhor várias vezes, pedindo voto, lutando juntamente com Raimundo Violeira, então o senhor participou, o senhor venceu a eleição junto com o prefeito Raimundo Violeira. Então quero parabenizar o senhor. Agora em relação à questão da formação política dos eleitores, isso é uma briga antiga, não só minha, mas como de outros vereadores. Mas infelizmente, Sérgio, faz parte do processo, nós temos que respeitar essa situação. Tem pessoas que fizeram coisa que não é permitido, mas infelizmente faz parte, a gente tem que aceitar, como a gente preza pelo certo, vamos continuar o nosso trabalho fazendo o certo, e deixe que a justiça cuide dessa outra parte. Então quero mais uma vez parabenizar o senhor pela fala. Quero parabenizar também o companheiro, o senhor Helder Evangelista, estou sempre acompanhando atentamente sua fala aqui, Helder. A luta do senhor é uma luta pesada, o senhor está lutando, sempre lutou pela rua São José, então quero parabenizar o senhor e dizer que estou na luta com o senhor. E mais por outro lado, o senhor presidente Sávio José, eu quero dizer o seguinte, eu ouvi de um deputado, uma das poucas coisas que eu ouvi de um deputado que foi verdadeiro, eu não vou citar o nome desse deputado, mas a maioria dos vereadores é que sabe. DJ, olha a fala do deputado, obra não dá reeleição para o vereador, e isso é verdade, isso é verdade. Olha a quantidade, se você olhar pela Câmara aqui, o vereador Edenilson, ele trouxe um dia aqui um monte de indicação, acho que dá mais de 100, nunca foi atendido, foi reeleito, merecedor, trabalhador, foi reeleito. Mas, por outro lado, eu não vou dizer que é todos, não, eu cheguei a conversar com alguns colegas vereadores, eu disse assim, nós não fomos merecedores de ser reeleitos, porque nós não cumprimos o nosso papel. Estou dizendo que é todos, não, cada um vai colocar na sua mente aí o que que fez, porque tem muita coisa que nós deixamos de fiscalizar, sim. Então, eu acho, Sávio José, que boa parte de quem está aqui não foi reeleito e não foi merecedor de ser reeleito, porque não fizemos o papel, não fizemos o que teríamos o que fazer, por não ter apoio de população, por pressão, e nós, infelizmente, tem alguns vereadores que não foram, que não fizeram, que não mereceram ser reeleitos. Então, isso é pura verdade. Por isso, a Viçosa tem alguns problemas em questão de obras, a situação está aí no que está, falha de nós, vereadores, temos que admitir isso. E como eu disse que na primeira reunião pós-eleição, eu disse, já estou trabalhando para a próxima eleição. Estou trabalhando. Estou admitindo que alguns vereadores, que nós, que pessoas erraram aqui, sim. Entre os 15, tem pessoas que não cumpriram com o seu papel de vereador. Isso é normal, pessoas, a gente erra na vida. Agora, a gente tem que admitir que errou. Aí não adianta falar, ah, a Viçosa está desse jeito. Mas o nosso papel, infelizmente, tem vereadores que não cumpriram. Eu não vou aqui citar nome, não. Mas tem vereador que não cumpriram. Então, agora não adianta chorar, gente. O que tem que fazer agora é continuar trabalhando. Agora, o que eu posso falar aqui em relação ao DJ, DJ é um servidor do povo. Ele está sempre ajudando o povo. Independente de política, minha casa está aberta, ela é na rua Cláudio José Moreno da Rocha, 255. Meu número de telefone é 987075770. Pode me procurar, retorno todos os telefonemos que não consigo atender. e estou aí à disposição do povo, independente de política. Então, esse é meu papel e vou cumprir até morrer, fazer o bem e não ver a quem. A gente passa raiva em alguns momentos, mas faz parte do sistema. A gente depara com esse tipo de gente. Faz parte. Tem vereador aqui que dedica o máximo, passa raiva, mas não aguenta ficar sem ajudar as pessoas. Tem hora que a gente fala, não vou ajudar mais, mas não aguenta. Quando a pessoa chega, a gente acaba ajudando, porque o coração da gente é bom e a gente tem que fazer isso mesmo. Está aqui o nosso companheiro Montanha, que ajuda muita gente, que faz o seu trabalho. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, gente. Agora, DJ é um homem servidor do povo, dedicado, que gosta de esporte, que trabalha com crianças, que ajuda o povo, que não vai parar, que mora na Praça Nova Isoza. É só procurar o DJ lá no bairro Nova Isoza. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Arlinda Antônio Carneiro, Montanha. O senhor tem cinco minutos. Obrigado. 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 Boa noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Aqui cumprimento o Sábio José, Geraldo Luiz, desde já cumprimentando de uma forma especial o vereador Geraldo Luiz, da forma que o senhor tem como colocar as palavras nessa casa. Eu sempre vou ser o aluno do senhor nas palavras que o senhor coloca aqui nessa casa. O senhor tem o dom da palavra e hoje não foi diferente frente à Univisosa. Parabenizar o senhor mais uma vez. cumprimentar aqui, claro, aos meus colegas dessa casa, que cada dia me ensinam mais. Cumprimentar também. A gente não perde a mania, né? Cumprimentar também vereadores eleitos aqui na casa, Marcão pelo meu partido, o Sérgio, companheiro das antigas, né, Sérgio? E também o Cristiano Motolink. Mas desde já eu que pediria, e vou dizer para vocês três, não que a carapuça sirva, mas deixar claro que já, que esses vereadores, não estou falando porque vocês estão aqui, os demais estão em casa, vendo e nos assistindo, não fazer da forma que foi feito conosco aqui, usar das redes sociais para tentar defamá-los, nós que estávamos aqui. E eu não vou fazer dessa forma, não, pode ter certeza. Montanha é uma montanha, e vai sempre ser uma montanha, e vai falar da mesma forma que vocês falaram quando chegaram eleitos. Nós vamos trabalhar para o povo. mas antes, muitos detonaram a gente aqui, e alguns foram eleitos. E esses que foram eleitos detonando a gente, pode ter certeza que não vai ter esse empurrão, não. Pelo menos a minha parte. Eu vou estar pronto, é para ajudar. Porque tem vereador que foi eleito, que não vai poder ir no bairro. E isso deve ser muito ruim, muito constrangedor. Então, o pessoal lá do Fátima, onde eu tenho aquela imagem tão linda lá, que é da Nossa Senhora de Fátima, que ela viu tudo. Ela viu o trabalho que eu fiz nesse tempo. Não é aqui discurso de perdedor. Não é discurso de um que foi colocado e que comprou uma casa de 300 mil. Não é um que deve 150 mil de uma casa até hoje. É discurso, sim, de um que trabalhou e que foi homem, que não colocou o asfalto no bairro antes da eleição para não acontecer muitas das vezes que aconteceu com o vereador Helder. Porque eu tive pulso, eu tive pulso para perder uma eleição, mas continuar tendo o nome do montanha no bairro. Porque eu duvido eu que alguém tinha a coragem que eu tive de não deixar colocar um asfalto em seis ruas, como está lá para ser colocado a partir dessa semana. Então, a praça foi feita? Sim. Aí muitos ainda falam foi perto da eleição. Vocês não sabem o que a gente passa aqui para fazer uma praça, fazer uma rua, não. Então, vocês estão nos vendo, nos ouvindo? Ah, porque perdeu a eleição que está chorando. Triste, sim, porque eu queria fazer mais. Imagina agora, Sérgio, eu e você, dentro de um bairro daquele, eu, com o Marcão, que é do meu partido, como nós seríamos mais força, porque nós temos dois deputados que vieram atender nossos pedidos. Então, é isso que a população tem que entender. Não é questão de perder voto, não, DJ. O trabalho que o senhor fez, procura aqui, estão sendo feitas agora as faixas elevadas que foi pedido no meu mandato. Aí, um pobre, mau caráter, vira para mim e ainda fala, agora não adianta a faixa, não. Será que ele está achando que eu coloquei a faixa para ter o voto e ir embora do bairro? Não. Eu fiz as faixas que foi pedido no meu primeiro ano de mandato. É para segurança. O asfalto foi para quê? Melhorar a condição das pessoas que moram naquelas ruas precárias, com cadeira de rodas e outros que ficam lá no Facebook até hoje. Ainda bem que perdeu a eleição porque teve quatro anos para fazer as obras e não fez. Será que não seria melhor essa pessoa falar que bom que ele tentou e conseguiu e vai fazer? Ou então, que pena que ele não conseguiu, mas ele tentou. Porque pedir uma rua, pedir um asfalto, vocês vão passar por aqui, agora dirijo a palavra a vocês, vocês vão ver o que é buscar uma emenda parlamentar. Porque muitos só falam, presidente, há que salve do PT que não consegue nada, há montanha que é do PSDB que conhece o seu... Não existe isso. Terminando, senhor presidente, um minuto. Então, é mostrar só uma coisa, que eu sou nascido e criado no Bar de Fátima, sou filho da dona Titita, eu não mudo. Eu não mudo, não vou mudar e quem acha que eu fui eleito pela primeira vez e vou desanimar, jamais, sou o homem do Bar de Fátima porque eu tenho caráter, eu tenho brilho na cara e quem chegar no bairro tem que me respeitar. Porque o que eu fiz, eu fiz na honestidade, sou um homem honrado, eu não sou um homem que não tem coragem de pisar no meu bairro depois de eleito. eu não sou um homem que tem vergonha de sentar nessa mesa aqui e depois falar, mas por que que eu estou aqui? Eu falo porque eu estive aqui, eu trabalhei e por isso vou lutar para voltar. Vou sim, porque eu preciso mostrar para o povo que eu sou uma pessoa que trabalha pelo bairro, que trabalha por Viçosa. Não foi qualquer vereador como eu que trouxe 2 milhões e 800 mil de emenda. Não sou vereador igual eu que deixou de trazer uma praça para um bairro que estava carente há 4 anos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu me reescrevo. Obrigado, vereador. Com a palavra, o primeiro reinscrito, o vereador Helder Cheirinho. O senhor tem 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. O vereador Totti falou da Patrulha Rural. O vereador Totti, é muito triste, rapaz. Teve ontem a entrega da Patrulha Rural e o senhor prefeito não compareceu. Depois fez um vídeo sozinho lá e ficou só com uma prefeitura que fez a doação da Patrulha Rural. Essa Patrulha Rural, população viçoisense, ela foi... Deixa eu tirar meu brinco aqui. Essa Patrulha Rural, ela foi proveniente de recursos, sim, do cidadão, mas por devolução da Câmara, de economia da Câmara. A Câmara que chegou a um acordo com o Executivo para poder... que fosse doada a Patrulha Rural, o veículo para a Patrulha Rural. e o vídeo do senhor prefeito em um momento em que não é citado os vereadores. Por que será? Estranho, vereador Edelmino. Não estou entendendo. Mas está tranquilo. Mas pelo menos essa parte aí cumpriu, porque o asfaltamento das coelhas, por exemplo, que era porque foi acordo também com a devolução dessa casa, de economia dessa casa, e os seus vereadores fiquem atentos a isso, os seus vereadores eleitos fiquem atentos a isso, com relação ao que vocês vão devolver para o Executivo. Porque muitas das vezes podem pagar a folha de pagamento. Não existe um acordo que possa executar uma obra assim, uma obra aqui ou outra obra ali, obra de relevância. Porque aquela do Vale do Sol até as Coelhas seria uma obra de relevância, vereador Sérgio, vereador Geraldão. Vereador Raimundo Guimarães, vereador Idelmino e a vereadora Brenda que não está aqui. São os vereadores que sempre cobraram para que fizessem a conclusão daquela obra. E não custava nada ter feito. Ficaram segurando obras e obras e obras. Cadê o túnel ali? A túnel, aquela... que ia ser feita no céu, cadê? O recurso não está na conta ainda? Não, não é possível. A ponte de Silvestre, o recurso não está na conta. Por que que não fez? Vou falar para os senhores, cidadãos de sozinhas. É o pensamento das obras eleitoreiras. Vamos aguardar que na hora de eleição a gente faz. E como o vereador Montanha disse com relação aos asfaltos, que ele não deixou colocar o barco de faixa, vereador Montanha, o asfalto da Rua São José que não era para acontecer em 2018, foram fazer a porcaria da obra agora e mesmo assim um lixo de obra. Agora eu gostaria de cumprimentar com o vereador Gilberto Brandão, vereador eleito, vereador Marcão. Infelizmente, eu gostaria do Cristiano que não está aqui, o Cristiano acabou de sair, tinha que estar aqui, porque a minha fala agora também seria para ele, parabenizá-lo. Ele está aí? Parabenizá-lo, mas ele vai ficar sabendo que eu vou postar esse vídeo. parabenizá-lo, porque agora sim, até houve um camarada que, com todo o respeito, respeito o trabalho dele, vereadores, respeito, é um camarada que realmente luta muito, corre muito pela comunidade, só que ele usou uns artifícios e meio danado ficar fazendo crítica a vereadores, postando em redes sociais, sentando a pune nos vereadores. Eu queria dizer para ele o seguinte, que agora ele vai estar dentro dessa casa e vai sentir na carne o que é ser vereador. e nós vamos estar lá fora. Nós vamos estar lá fora. Não adianta o camarada que quer ser eleger vereador ficar sentando a pune e outros não, vamos julgar, vamos julgar assim, uma coisa mais tranquila, fazer uma campanha bonita. Não denegrir na imagem de outros. Conforme foi dito aqui, teve compra de votos, teve várias compras de votos. Teve gente que deu quatro meses de cesta básica, não sei de onde que tirou, mas deu. E eu quero ver agora como vereador se vai pagar essa cesta básica, que o prefeito mudou, não é o mesmo. Entendeu? Então, é o que eu queria dizer para o Cristiano, é isso. Para com esse negócio de fazer crítica, ficar criticando. É o trabalho dele. Vai lá, mostra o problema. Porque muitas das vezes o vereador Edelmino não tem nada a ver com nós não. Nós não executamos obra não, irmão. Ah, os vereadores não vêm aqui olhar. Pelo amor de Deus, a rua que ele estava filmando lá é lá nas Coelhas. Eu tenho vários pedidos, quem quiser, eu venho aqui, eu tenho tonelada, gente, tonelada de papel de indicação para o Executivo e nunca mexeram. Tem um vídeo meu no Facebook do início do ano passado, desse ano, falando sobre aquela rua da Coelhas, Raimundo Guimarães, aquela que dá acesso ao Vale do Sol, mas não é a estrada de terra, é dentro das Coelhas. Vai lá para você ver. Dá para você tirar mergulho, 30 segundinho para fechar, por favor, que eu estou encerrando. Dá para você tirar mergulho lá, meu Fábio. Quando chove, entendeu? Ali, sim, ali, dá para você pescar. Ali dá para pescar. Entendeu? Só jogar uns peixes ali, uns lambari que você cria fácil ali. Você conhece lá também. É uma vergonha. Tem seis anos que eles não arrumam aquela porcaria daquele negócio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Ah, quanto ao vereador Edelmino, essa é a representação do vereador Edelmino. Assinei com o senhor e convoco os vereadores que assinem junto com ele. Por que que final de mandato vai abrir licitação para contratar leiturista para o SAAI? Está muito estranho isso, Fábio? Você concorda com isso, Fábio? Está muito estranho isso? Final de mandato, o prefeito perdeu. Vereador, conclua, por favor. Eu achei que estava contando o tempo. Estou esperando a campainha, senhor presidente. Só me desculpa. Mas eu gostaria disso aí. Por quê? Estranho demais, Edelmino. Não sei, não. Obrigado, vereador Hélder. Com a palavra, o segundo reinscrito, o vereador professor Edelmino. O senhor tem cinco minutos. Muito obrigado, senhor presidente de exercício, vereador Sávio José, conduzindo a nossa reunião nesse momento. Eu tenho alguns assuntos para poder tratar. Primeiro, eu quero falar com relação a uma indicação, que eu vou até adiantar a discussão dela, que está entrando nessa noite, até para a gente poder fazer aqui uma discussão entre os pares que estão ainda no plenário, que é em relação ainda à questão, o vereador Wallace, das carretas transportando minério passando dentro da nossa cidade, na principal avenida que nós temos ali no bairro Cantinho do Céu, passando ali exatamente na porta do Hospital São João Batista. Nós fizemos aqui uma moção para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, também para a Superintendência do Meio Ambiente, a Supran, com o Regional em Ubar, exatamente falando a respeito dessa questão desse transporte de minério, carga pesada, passando aqui dentro da cidade, cobrando desses dois órgãos as licenças necessárias para que esse transporte do minério acontecesse aqui dentro da cidade. E foi categórico, os dois órgãos estaduais, colocando que a responsabilidade de disciplinar a passagem de carretas, cargas pesadas, cargas com minério, inclusive, dentro do município é responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Então, ficou claro que o Executivo Municipal, ele tem que fazer uma norma jurídica, tem que fazer uma lei para disciplinar o transporte de carga pesada. Então, eu estou aqui encaminhando na noite de hoje para o Executivo uma indicação solicitando o que ele faça ainda, se der tempo, essa lei municipal mande para a Câmara para que a gente possa discutir e votar. Inclusive, foi aqui numa reunião que nós fizemos com a presença de vários moradores daquela região onde as carretas estão passando, que o próprio prefeito se manifestou dizendo que iria fazer a norma jurídica se fosse realmente responsabilidade do município. Então, ficou claro que é responsabilidade do município. Então, a gente pede que essa norma jurídica seja feita. Eu quero ainda registrar um importante fato que aconteceu aqui dentro da Câmara ontem, que foi a nossa audiência de prestação de contas do segundo quadrimestre, foi aqui presidida com maestria pelo vereador Geraldão, cumprimentar, inclusive, a nossa assessoria contábil aqui da Câmara, a Clarice, que esteve presente ao lado aqui do nosso vereador Geraldão o tempo todo, auxiliando nos trabalhos. Nós vimos, né, vereador Geraldão, que até agosto o nosso município, em termos de saúde financeira, pelo que foi apresentado, pela administração direta, ou seja, Prefeitura e administração direta, autarquias e Câmara, que até agosto os reflexos econômicos da pandemia não foram ainda tão sentidos pelo nosso município. a gente observa que realmente a questão financeira ela vai apertar agora nessa reta final e início do ano que vem quando realmente virá as consequências econômicas e sociais para a nossa cidade e aí a nova administração que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ela vai ter que ter muita inteligência, muita sabedoria, muita eficiência para poder conduzir esse município pela situação que vai estar posta lá no início de janeiro. Quero ainda falar também a respeito da entrega do vereador Paulo Sérgio Totti. O senhor com a sua sensibilidade quando trata das questões do campo, questões da saúde, relacionadas à ciência social, o senhor falou aqui muito bem em relação à entrega ontem da patrulha rural que a Câmara fez com base nas suas economias, a doação para a Polícia Militar e o vereador Paulo Sérgio Totti, as pessoas que moram na zona rural, elas precisam de muito pouco para poder se manter lá e dar a contribuição dela para a cidade, que é a produção de alimentos. Ter uma boa estrada, que inclusive é uma falha do município, que normalmente não presta esse serviço na época certa, que é a época de seca, fazer o cascalhamento da maneira correta. colocar em prática o programa da mecanização rural, que é um projeto de lei, inclusive, só finalizando, viu, senhor presidente? A questão da assistência técnica das pessoas do campo, então, essas três coisas aí ligadas diretamente à questão da produção e escoamento dos alimentos que são produzidos. E a quarta coisa, quarta questão, segurança. E ontem a Câmara deu a sua contribuição em relação a isso, porque as pessoas que vivem no campo não podem viver ali de maneira insegura, a ponto de querer até abandonar aquele local e vir para a cidade, porque, ao vir para a cidade, gera um outro problema. Além de deixar de produzir os alimentos que a cidade precisa, ainda não vão encontrar aqui emprego. Realmente, as pessoas vêm para a cidade nessa expectativa, e acabam não acontecendo. Então, a Câmara está de parabéns por ter conseguido fazer essa compra dessa patrulha para a Polícia Militar e a gente vai ter mais segurança do campo a partir desse momento. Obrigado, desculpe, por ter me estendido. Com a palavra, o vereador Wallace Arlindo Caldeirão. O senhor tem cinco minutos. senhor presidente em exercício, Sábio José, secretário da mesa, Geraldão, a todos os meus colegas vereadores, servidores dessa casa, a todos presentes, e aqueles que nos acompanham pela TV Viçosa, pelas redes sociais, o meu boa noite. O meu boa noite também muito especial para os vereadores eleitos que se encontram aqui hoje, o Sérgio da Farmácia, o Cristiano Motolink, Gilberto Brandão, Marcão, quero desejá-los tudo de bom, lembrá-los que vocês são representantes do povo e que a função de vocês é de extrema importância para a nossa cidade. Geralmente, quando eu venho aqui, pouquíssimas vezes eu discordo de algumas falas de alguns vereadores, mas hoje eu tenho que me posicionar, me posicionar em dois assuntos. O primeiro é sobre a questão da devolução do dinheiro que a Câmara faz à Prefeitura Municipal de Viçosa. Eu quero deixar o meu posicionamento, como sempre falei, que eu sou contrário a essa devolução. Por que eu sou contrário? Não existe um acordo legal onde, quando nós devolvemos esse dinheiro, a Prefeitura tem que fazer o que nós estamos sugerindo. Então, devido a isso, eu acho que esse dinheiro poderia ser muito mais bem empregado em infraestrutura para casa, para atender melhor a população. Esse dinheiro poderia ser investido em ações para a população, como o caso do UAI, que foi proposto aqui pelo vereador, professor Idelmino. Bom, quero dizer também ao meu amigo, companheiro de partida até um pouco antes da eleição, o DJ Rony, que, quando nós iniciamos nessa casa, nós, vereadores, fomos taxados de uma Câmara fraca. Mas que, finalmente, principalmente no final do ano passado, nós ganhamos muita força. E houve muita cobrança por parte dessa casa. Principalmente, talvez, um dos principais que mais cobraram foi exatamente o vereador DJ Rony, que cobrou tanto pelo seu bairro, que cobrou tanto pela cidade e que fez um trabalho magnífico. Infelizmente, DJ, e fico triste em dizer que você não foi eleito, porque conheço o seu trabalho, sei da sua competência, da sua capacidade, mas, infelizmente, nós não tivemos os votos que nós gostaríamos de ter nas urnas. E isso se deve a um momento político também da questão do grande trabalho feito e não reeleição. Bom, a eu dizer é isso, porque eu quero dizer para os vereadores que vão assumir no dia 1º de janeiro é que agora vocês são vidraça. A grande maioria de vocês elegeram de uma forma correta, buscaram, trabalharam, mas agora vocês são vidraça. Então, tomem cuidado com o que vocês vão fazer daqui para frente. É um conselho de um amigo. Eu não estou largando a política, eu terei uma função, a partir de janeiro, o qual eu estarei próximo de vocês. Não esqueçam, a vida de vocês muda completamente, porque agora vocês são pessoas públicas. Então, fica aqui o meu conselho. E uma outra questão que eu gostaria de dizer, que eu senti nas conversas de hoje, nas falas dos meus colegas vereadores, que houve uma grande reclamação por obras que foram pedidas, por emendas, aliás, por proposições que vocês colocaram e que não foram atendidas. Então, quero deixar também um conselho, Robson, também que acabou de chegar, parabéns, Robson, por sua eleição. Eu quero deixar para vocês que estão eleitos aqui, e é claro que vocês vão discutir isso, mas não esqueçam da lei onde nós podemos utilizar no município o orçamento impositivo. Muitos vereadores que aqui estão reclamando hoje que não foram atendidos, quando nós colocamos o projeto nessa casa, se ela fosse aprovada, eles teriam a condição e o prefeito seria obrigado a atendê-los. Então, isso é uma coisa, é uma lei que vocês podem usar em benefício de vocês. Claro, vocês é que vão decidir, mas eu estou disposto, caso vocês tenham interesse a entregar esse projeto para vocês, o qual nós retiramos, porque sabemos que ele não seria aprovado. Assim, vocês não vão ficar na mão do prefeito. É como se fosse uma emenda parlamentar, seria uma emenda para os vereadores. Seria no valor aproximado de 300 mil reais aqui durante quatro anos. Eu tenho certeza que nenhum vereador dessa casa conseguiu 300 mil reais de ajuda do prefeito para fazer as obras necessárias. Fica a minha sugestão. Para finalizar, quero agradecer a todos, mais uma vez, a presença aqui e dar o meu boa noite. Para o uso da palavra, o vereador Geraldo Luiz Andrade. Geraldão, o senhor tem cinco minutos. Agradeço, presidente, sábio José. Cumprimentar aos que na minha primeira manifestação não cumprimentei, Marcão do Paraíso, nosso Cristiano Motolink, o Robson, prazer conhecê-lo, Gilberto Brandão, nossa liderança do Avante, vereador eleito, e desejar de imediato boa sorte e que Deus ilumine a caminhada de vocês. A escolha do povo é a escolha do povo e é essa que eu respeito e valorizo. Bem, colegas, o professor Idelmino fala aqui um pouco sobre a nossa audiência pública de prestação de contas e, nesse contexto, meio que me provoca também a levar a palavra em relação à noite de ontem. Primeiramente, ressaltar o brilhantismo da Clarice, assessorando a comissão ao longo desses dois anos, algumas inovações que a gente vê resultado no quesito transparência quando a gente passa a contar com as lâminas que demonstra todos os saldos bancários, todas as movimentações por meio das DRs, que, inclusive, peço desculpa, os servidores da casa, estendemos em mais de uma hora o nosso encontro de hoje e um pouco se passou por esse estendimento da apresentação. A partir das duas últimas prestações de contas, a gente conta com uma série de informações que, até então, não eram apresentadas, mas que fazem ampliação da transparência. E começa a contextualizar a audiência de uma forma direta pela apresentação do IMAS, o órgão, no ponto que a gente, enquanto casa, mais vem acompanhando, que é a questão dos repasses patronais à instituição. No momento, estão sanados, até o mês de agosto estavam, continuam sanados, mas o IMAS trouxe a nós uma preocupação por meio do seu presidente, o Marcos, que é relacionada à recomposição da diretoria, que foi fruto, inclusive, de duas indicações na noite de hoje, uma delas, encaminhamento da nossa audiência, se faz necessário para o pleno funcionamento do Instituto, inclusive a administrativo, que não se tenha esse ato de gestão. O presidente Marcos foi muito claro aqui quando ele acenou que dia 21 provavelmente entra um recesso e, com isso, ficaria até o dia 1º, até os primeiros dias do ano, sem uma presidência instituída e a gente, então, pede para que sejam, tomadas todas as providências para não haver esse lapso de gestão no nosso Instituto dos Servidores. Na sequência, nos veio o Iprev, Iprev hoje com mais de 63 milhões em suas contas bancárias, que, infelizmente, não acena uma tranquilidade para o seu funcionamento, para a questão previdenciária do município. A situação é complicada, esse ano souberam aplicar, mesmo em meio à pandemia, está havendo um resultado positivo dos recursos do Iprev, mas, em relação aos famosos atuais, a situação não é positiva. Muito trabalho. As alíquotas impostas, até então, têm dado conta do recado, mas, por um lado, tem uma obrigação legal de ampliação da alíquota de 11% para, provavelmente, 14% e a própria alíquota patronal, nos seus 3,25%, tem atendido e sanado, entre aspas, o Iprev. Para os vereadores que aqui estão, todo mês, a Prefeitura, por uma questão histórica, dos anos 90 para os anos 2000, tem que tirar de dinheiro próprio, que poderia ser para investimento em obras, para mais investimento em educação, em saúde, e compensar as aposentadorias dos servidores municipais por falta de recursos por meio de uma providência. Nesse contexto, é uma tarefa árdua, até 2050, a Viçosa passará por essa questão, com uma previsão de mais de 14 milhões de reais no próximo ano para pagamento do Iprev. ao longo dos 12 meses. Chegando à questão do SAI, tivemos até uma dúvida, professor Edelmino, fica difícil entender se o esgoto está pagando resíduos sólidos até hoje, se o resíduo sólido, o que aparentemente está andando por suas próprias pernas, mas a gente sente que precisa haver um afinamento dentro da autarquia, nesse contexto, até para não ocorrer nenhuma improbidade administrativa, e é uma preocupação que a gente tem que ter, embora demonstrou-se superavitário. Quando chegamos na apresentação... Quando chegamos na apresentação da Prefeitura, um quadro que até tem a ver com as falas dos que aqui estão. Hoje teríamos 40 milhões de superavit, referente até o mês de agosto, no caso, e o que a gente vê é uma Secretaria de Obras irrigada de recursos, porém, com a execução lá embaixo, o que eu acho que cai, inclusive, sem querer estender, em questões políticas. Afinal, o gestor da pasta era um pretendente, virou um candidato, e eu acho que lá em cima houve essa dificuldade, a política enterrando o desenvolvimento da cidade, a politicagem eleitoral. É uma avaliação que eu faço depois da apresentação de ontem. Mas precisamos, colega vereador Sávio também, dar louros à administração, Ângelo Shecker, no que se refere aos investimentos em saúde, em educação, cumprirem os limites obrigatórios por lei, investirem mais do que o mínimo que é obrigado pela Constituição. Há uma discussão grande sobre a questão de cargos comissionados, sobre a fala de enxugamento da folha, mas, se analisarmos os números, Viçosa está muito abaixo dos limites legais, podendo investir em até 54% do recurso do município, de forma grosseira, com o pessoal, tem investido 40%, ou seja, tem uma gordura nesse processo, e a gente tem que reconhecer. E um outro ponto, que não sei se tiveram oportunidade de falar com vocês, que é a questão do nosso cheque em branco, assim é chamado, que é aquele valor que a gente permite, enquanto Câmara, que o Poder Executivo utilize a seu bel prazer, movimente ali, sem ter uma autorização da casa. Neste ano de 2020, o estipulado é 30%, estão aí na casa de 12%, vem se comportando de uma forma razoável, de uma forma técnica, e essa análise a gente também tem que levar à frente. Para finalizar, eu sei que estou estendendo, mas acho que vale também falar da Câmara, aqui foi falado de devolução de recursos, essa casa provavelmente vai chegar muito próxima ao seu recorde de devolução, indiferente do mérito, a previsão de que se devolva aos cofres da cidade 1 milhão e 400 mil neste ano de 2020, e vocês que vão passar a viver essa questão da discussão sobre o subsídio do vereador... Vereador, conclua, por favor. Nós temos mais inscritos? Tenho 30 segundos? É a última... O senhor já falou mais de 7 minutos. Em defesa institucional da casa, finalizando, senhor presidente, a gente diz que Viçosa repassa 6.800 reais por mês a cada vereador, mas está muito abaixo do valor em todos os índices legais que poderia investir, demonstrando sempre que houve uma responsabilidade, não dessa Câmara, mas do Poder Legislativo historicamente nesse pagamento de subsídio aos que aqui representam a população. É uma audiência de 4 horas, teríamos mais a dizer, mas já estendendo, quebrando o protocolo, peço desculpa, e fico por aqui podendo me reescrever para outros assuntos. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Totti. Sr. Presidente, eu volto aqui na segunda fala, desejando a você, Robson, que fez parte do Grupo Cidadania, toda boa sorte. Que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Sei que a sua comunidade, conheço bem, precisa muito do seu apoio lá. Então, boa sorte, que Deus te acompanhe, tá, meu amigo? E, precisando da gente, estamos à disposição. Sr. Presidente, eu tenho dois assuntos para tocar aqui, para falar, e quero falar com um pouco de cautela com eles. Hoje pela manhã, vereador Montanha, vindo para a Câmara, quando eu cheguei ali naquele cruzamento da... onde ia ser feita a trincheira, deparei ali com a ambulância, o corpo de bombeiro, com uma senhora no chão, na rua Antônio Lopes L, de moto, lá de São Miguel do Anda. Foi o que as pessoas me falaram, que ela já estava sendo posta dentro da ambulância. E falaram que ela era de São Miguel. Simplesmente um carro subindo, ali é a Joaquim Lopes Faria, que dá acesso a Castelo Branco, ali é o carro subindo, parece que o carro, segundo as pessoas que lá estavam, o carro parece que ia atravessar para o Antônio Lopes Lélis, e a moto passando direto, teve o acidente. Onde que eu quero chegar? O sinal ali, eu tentei até falar com o responsável do Diretran, ele está desligado, só no amarelo. por que ele está desligado? Ele está desligado, se você descer lá na Joaquim Lopes Lélis, tem uma placa lá que indica que aquela subida é para carro pesado, ela está virada, a placa está virada, e cá na Castelo Branco, quem vai para o centro, e quem está indo para o Silvestre, tem uma placa para poder dar preferência lá. então foram colocados isso aí por causa da obra que estava fazendo na Medina Floresta. A obra lá já finalizou, e muita gente reclamando, como eu parei lá no momento, eles pediram para poder olhar isso no Diretran, para poder ligar aquele sinal que está lá, o semáforo, e eu tentei falar lá, não consegui. Então, peçam à diretoria do Diretran que vá lá naquele sinal, ligue ele amanhã, faça as correções que devem ser feitas, porque ali, o vereador Helder até tocou sobre a trincheira, tem uma trincheira para ser feita, não sei se vai ser feita, foi passado por essa casa aqui todo o processo, e, então, vereador Montanha, tem que ser tirado aquela placa ali para poder voltar ao trânsito normal, porque está muito perigoso. Eu falo isso, que eu moro naquele bairro e vejo ali carro subindo, moto subindo, se eles fizeram o estudo para carro pequeno não subir ali, porque está muito perigoso e vai acontecer mais acidente da situação, da forma que está lá. Toda? Novo vereador, eu pediria ao senhor para a gente oficializar isso em forma de documento, que aí já faz, já manda direto para o Diretran, eu assino com o senhor, e aí a gente já pede na condição que nós temos de presidente de comissão, e juntamente com o senhor que faz parte dessa comissão, fazer isso oficial. Ok? Muito obrigado. Colega, Fala, Geraldo. Até completando, o senhor questiona a questão da trincheira, foi objeto de questionamento. Não me recordo se o professor Edelmino fez, eu tinha minhas anotações sobre justamente esse convênio, esse empréstimo junto ao Finiza para a construção do mergulhão, e o que aqui foi nos apontado é que o repasso, o vereador Helder até falou de dinheiro em conta, ele nunca vai estar em conta, ele vai ser por meio das medições da obra, houve a conclusão do certame, pelo menos pelo meu entendimento, de um edital listatório, e que em breve, pelo que se indica, vai dar-se início à obra, cabendo ao novo gestor, caso entenda como não sendo viável, a anulação do contrato, mas há um andamento. E nesse momento, vereador Montanha, quem estava até presente, ajudando até socorrer, a pessoa é a ex-presidente dessa casa, a Mari Lange, que é uma das, acho que se não estou enganado, a diretora lá do Coeducar, deu todo o suporte que ela pôde ali no momento, e então, a gente, vou pedir a casa para fazer esse documento, vereador Montanha, e vamos pedir lá o diretão que tome essa providência. Senhor presidente, eu vou me reescrever, por favor, que eu quero falar sobre o trevo do Mineirão agora. Com a palavra, o vereador DJ Rony, o senhor tem cinco minutos. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. senhor presidente, primeiro momento, quero agradecer o meu amigo Alassi pelas palavras. Muito obrigado, Alassi. Quero citar aqui o nome do prefeito Ângelo Shecker, na pessoa do meu amigo Montanha. Nós sabemos que não é fácil ser prefeito, não só em nossa cidade, como em qualquer outra cidade, e nós sabemos a dificuldade que é, não consegue fazer tudo o que tem que fazer, não consegue agradar todas as pessoas, mas o prefeito Anjo Shecker contribuiu, e sim, e muito com a cidade. Eu tenho que deixar isso e agradecer tudo o que o prefeito fez pela cidade. e um dos projetos, Sérgio, que deu certo, porque a gente tem mania de falar o que não deu certo, eu vou falar o que deu certo. A questão da luz de LED deu certo, Alassi. É visível na cidade, a contribuição foi muito boa, a questão da iluminação de LED. Então, eu queria destacar aí essa questão do prefeito Anjo Shecker. Em segundo momento, eu quero parabenizar o Sábio José pela a eleição do PT em Viçosa, Sábio. Realmente, o PT deu um show, realmente mostrou como faz política séria, como faz, como pede, como pedir voto, como faz aquela movimentação nos bairros. Eu, que fiquei muitos anos no PT, eu não esperava, eu esperava aquilo, Sábio, eu esperava coisa diferente, mas eu vi muitas pessoas que falaram, realmente o PT deu um show, aí o senhor está de parabéns, sabe? Eu que acompanhei várias reuniões quando a gente estava começando a articulação política, e o senhor, com muita tranquilidade nas reuniões, o senhor contribuiu e muito com as reuniões, mas não conseguimos chegar onde a gente queria que chegasse, mas o senhor continuou a sua caminhada e fez, e teve aí sucesso nas eleições. Foi um ótimo trabalho e a contribuição foi muito boa. Em relação ao nosso Raimundo Violeira, é um homem que tem que ser estudado, como ele já disse. O homem é diferenciado, tem muito voto, muito voto. Eleição é voto, e aí Raimundo Violeira deu um show. Nós, acho que não é dúvida para ninguém a questão do nosso Raimundo Violeira. que a gente tosse para que o Raimundo traga realmente políticas para a educação, para a saúde, que traga política para os jovens, que realmente traga melhorias para a nossa cidade. Sabemos que tem boas intenções e acreditamos no Raimundo Violeira. Então, mais uma vez, eu destaco aqui a eleição do PT Viçosa. Parabéns, PT. Muito boa noite. Agradeço as palavras do senhor vereador Didier. Não havendo mais tempo regimental, dou por encerrado o pequeno expediente e retornaremos em 20 minutos. Obrigado. 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 Boa noite. Discussão e votação das proposições avulsas. Obrigado, professor Edelmino Ronivon. Obrigado, senhor presidente. Eu quero solicitar de maneira bastante breve que os colegas presentes no plenário voto favorável à representação 014, barro 2020, inclusive já tenho aqui várias assinaturas que acompanham a minha, que é pedindo junto ao Ministério Público a suspensão desse processo licitatório que o SAAI abriu, e vai acontecer no dia 9, agora de dezembro, para a contratação da empresa terceirizada para terceirizar a leitura de hidrômetro dentro da autarquia SAAI. Então, a gente pede aqui, em forma de representação, que o Ministério Público interceda junto à autarquia municipal, pedindo a suspensão desse processo licitatório. Também peço aqui aos colegas a aprovação da indicação 364, barra 2020, em que eu faço aqui a solicitação ao Executivo Municipal, que crie uma legislação, uma norma jurídica, para poder disciplinar o transporte de veículos pesados, carga pesada, passando dentro do município de Viçosa. é a orientação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, e também da SUPRAN, Zona da Mata, Superintendência Regional do Meio Ambiente. Então, a gente quer que realmente seja disciplinado esse transporte de cargas pesadas, sobretudo o transporte de minério, que passa dentro do município, e a gente, para isso, precisa da criação de uma norma jurídica disciplinar. Então, peço a aprovação dessas duas proposições, representação e a indicação. Obrigado. Vereador, que queira discutir proposições. Proposições em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições aprovadas. Discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei 045, primeira votação, interessado vereadores Carlitos Alves dos Santos e Sábio José do Carmo Silva, dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no Serviço Público Municipal em cargos efetivos. Projeto em discussão. Vereador Sábio José. Obrigado, seu presidente. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Ontem, seu presidente, a gente cerrou o mês de novembro, que é o mês dedicado à consciência negra. E esse projeto, ele vem de encontro a mais oportunidades a negros e negras no ingresso do Serviço Público Municipal. Essa legislação já existe em concursos federais, já existe em vários estados da federação e em mais de 500 municípios. Essa legislação, ela tem como objetivo reservar 20% das vagas de futuros concursos públicos a serem ocupadas por negros e negras. Isso é uma questão de dívida histórica com o povo preto e preta desse país. É uma questão de dignidade humana, de abertura de oportunidades. E a gente sabe que o racismo estrutural que existe no Brasil, e em Viçosa, não é diferente, ele tem que ser combatido no dia a dia, em todas as esferas. Mas, principalmente, na oportunidade econômica. Quando o povo preto desse país começar a ter oportunidades econômicas, a gente começa a combater o racismo de verdade. O vereador Carlitos não está presente hoje, mas assina o projeto junto comigo, porque nós fomos procurados pela sociedade civil e pelos movimentos negros da cidade. Isso aqui não é uma criação do vereador Sávio ou do vereador Carlitos. É, sim, um pedido dos movimentos de combate ao racismo e de promoção à igualdade racial, que nós dois entramos em acordo para subscrever, e se tudo der certo, a partir do ano que vem, para os futuros concursos públicos já se tornar uma realidade no município de Viçosa. peço aos senhores vereadores a aprovação do projeto. Obrigado. Projeto em discussão. Vereador, professor Edelmino. Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente parabenizar o vereador Sávio José e também o vereador Carlitos Alves por ter abraçado mais uma vez essa causa. Em outras questões, também dentro dessa área, a gente já viu o vereador Sávio José fazendo discussões, defendendo, abraçando as causas. Então, mais uma vez, vereador, parabéns, viu? Mais uma contribuição do seu mandato para essa causa. Há duas semanas atrás, eu falei a respeito do Dia da Consciência Negra, que nós não tivemos nada para poder comemorar, na verdade, porque foi um dia de luto. Eu fui acordado assistindo lá o noticiário pela manhã a respeito de dois fatos que, para mim, chocou muito, até pelo dia simbólico da consciência negra, e a gente ter imagens de um negro sendo morto dentro de um supermercado em Porto Alegre. Depois, em sequência, nós tivemos uma vereadora negra, a primeira vereadora negra de Joinville, sendo ameaçada de morte pelo simples fato de ser negro. Então, eu fiz essa discussão a respeito disso, e realmente a gente tem que refletir muito o quanto a gente precisa avançar nessa questão racial, nesse preconceito estrutural que realmente existe, o racismo estrutural, que submete, viu, vereador Geraldão e Sábio José. Nos leva, aliás, à questão também da desigualdade social. Quando a gente avalia as oportunidades que as pessoas negras têm na sociedade, muitas das vezes com capacidade técnica comprovada, e a dificuldade da inserção no mercado de trabalho é gigantesca. Então, existe, sim, esse racismo estrutural, velado, e realmente o projeto é uma forma de oportunizar, é uma forma de combater, é uma forma realmente de colocar o negro para poder demonstrar a competência que ele tem e fazer o seu trabalho de contribuição, não só aqui dentro do projeto assim colocado, em relação à questão do município, mas em qualquer área de atuação que ele possa ocupar e demonstrar a sua capacidade e o seu valor. Então, parabéns pelo projeto. Eu tenho certeza absoluta que essa casa vai aprovar de forma unânime, realmente estão fazendo justiça nessa noite. Obrigado. Também queria parabenizar o vereador Sábio José, já é uma bandeira do seu mandato, ao longo da sua vida na política, isso é muito importante, e você agora presenteando aí, com certeza, mais uma causa aí a favor do preto e da preta. E, vereadores que queiram continuar a discussão do projeto, projeto em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Obrigado. Projeto de lei 067-2020, vereador Sábio José do Carmo Silva, altera a lei 2722 de 2018, para incluir a audiência pública como requisito para concessão de licença urbana e ambiental. Primeira votação, interessado Sábio José do Carmo Silva. Projeto de lei em discussão. Vereador Sábio José, Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu já discuti esse projeto há um mês atrás, ele foi sobrestado pela casa, por isso que ele retorna hoje. Nós temos a alisuação municipal, que fala da concessão para instalação de antenas. Essa legislação, ela passou por mudança federal, se eu não me engano, há cinco anos atrás, e essa casa votou, há algum tempo atrás também, uma adequação dessa legislação municipal. Nessa ocasião, até a última legislação, tinha a exigência de uma audiência pública com a população que vai receber ou não a instalação da antena. Então, o que eu faço nesse projeto é retomar a exigência de uma audiência pública. Já disse há um mês atrás e repito, participação popular, oportunizar a participação popular nunca é demais. A gente sabe dos entraves, a gente sabe das dificuldades. Eu mesmo já promovi algumas audiências públicas que tinha cinco, seis pessoas nesse plenário. A gente fica até frustrado. Mas eu não tenho dúvida que uma audiência pública com uma pessoa, ela é melhor que não ter uma audiência pública. Então, nesse sentido, de oportunizar esse espaço de acolhimento de sugestões, que eu peço aos senhores que voltem com a audiência pública. É importante dizer, essa audiência pública, do jeito que ela está na lei, ela não é deliberativa. O resultado da audiência pública, ele não conta para decidir se a antena vai ou não vai ser instalada e qual local ou não. Mas ela é uma forma de ouvir a população que vai estar mais diretamente afetada. Então, alguns podem perguntar, se não é deliberativa, então, qual que é o seu intuito? O intuito é promover o debate. O intuito é que, por mais que existam outros meios de divulgação, por exemplo, um jornal impresso, as pessoas não sejam pegas de surpresa. O intuito é que a população, às vezes, possa colaborar do melhor local a ser instalada a futura antena. Então, o intuito é de ouvir. O intuito é de conversar, de dialogar, de debater, embora a instalação ou não da antena, ela está relacionada às licenças ambientais e à aprovação do órgão competente, no caso de Viçosa, o IPLAN. Então, a audiência pública é mais uma oportunidade do debate, da escuta, da troca de ideias, embora, pela lei, ela não possa ser deliberativa. Ela é consultiva, por isso eu peço a aprovação dos senhores. Projeto em discussão. Vereador Geraldo Luiz Andrade. Presidente, agradecer a oportunidade e parabenizar o colega Sábio José a recordar um pouco do que motivou a esse, vou chamar de incremento, a esse adendo na lei que, como é que eu vou dizer aqui, acho que não é regulamento o termo, mas que baliza para a instalação das antenas. Sendo também, ele falou há pouco do projeto em relação às cotas ser um clamor popular, não foi diferente. Junto do prefeito Angelo Shecker, o vereador Sábio esteve nas remediações do Quinta dos Guimarães e lá verificou-se esse lápis na nossa legislação, muito bem feito, inclusive, pelos colegas da casa, quando a gente trata aqui do ponto de vista técnico, mas que deixou, infelizmente, algumas situações como essa, da ausência de uma audiência pública. que, como colocado, vai fortalecer o princípio da ampla divulgação dos fatos. E acho que, peço licença ao colega para estender um pouco mais e até levar a palavra aos vereadores que aqui estão, agora também, Marcos está aí, é isso? Da agricultura, né? Parabéns, notifico ele depois do pleito. Mas é dizer que é uma legislação que precisa de outros pontos de alteração. O que se observa, que nas duas vezes que essa lei foi colocada em prática, ela gerou polêmica, ela foi objeto de insatisfação das pessoas. No outro lado da moeda, por meio dessa lei também, chega o desenvolvimento por meio da tecnologia. Então, acho que é uma tarefa que vai caber à próxima Câmara, é analisar e, possivelmente, até estudar um plano diretor específico para a instalação de antenas na cidade, visto que, aonde tem-se colocado a antena, tem-se a vida, a insatisfação da população. Um passo à frente, já não estamos no mesmo lugar, parabéns, colega Sábio José, que garante, acho que é a premissa de tudo, que é a participação da população em relação aos processos. Encaminho aqui para aprovação, também acredito que será unânime, e deixando aí para os futuros vereadores essa sugestão de não se perderem na análise dessa legislação 27-22. Projeto em discussão, Projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de Lei 057-2020, segunda votação, interessado vereador Ibeu Mino Ronivão da Silva, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de elevadores em edifícios públicos e privados construídos em perímetro urbano, da sede do município de Viçosa, e a conservação, reforma, modernização, funcionamento e a fiscalização de elevadores e outros aparelhos de transporte e da outras providências. Segunda votação. Projeto em discussão. Vereador, professor Ibeu Mino Ronivão. Obrigado, senhor presidente. Na semana passada, eu fiz a discussão desse projeto e eu coloquei realmente que esse projeto é um projeto que vai somar muito para a nossa cidade. É um projeto que aumenta a segurança dos nossos equipamentos de transporte vertical, que é dessa forma que passa a ser chamado os elevadores e similares dentro do município. E nós temos aqui, nessa lei, a preocupação da questão de aumentar a segurança e também as adequações necessárias às questões da acessibilidade. Outro ponto importante. Na lei 1338-2009, que é a lei que até então disciplinava a instalação, manutenção, todas as questões relacionadas aos elevadores, que está sendo revogada e a partir de então passa a perdurar essa lei que a gente discute e com certeza vai aprovar nessa noite. Ela não trazia nenhuma questão de multa para a empresa prestadora do serviço, caso ela descumpra a legislação e também as normas técnicas nacionais. Então, você não tinha nenhuma multa relacionada. A nossa lei, ela era, o vereador, a Rindo Montanha, uma lei muito simples, muito direta. Então, ela não trazia a questão realmente de obrigatoriedade relacionada à questão do cumprimento ligado à multa. Então, se tivesse um descumprimento, a empresa, ela não era de forma nenhuma punida em relação àquilo que ela estava deixando de fazer. Então, só para os colegas poderem entender, então, por exemplo, nós vamos ter no corpo da lei multa tanto para a empresa responsável pelo equipamento como também para o proprietário caso as normas de segurança, acessibilidade não sejam cumpridas. Então, tem que ficar muito claro que essa lei aqui não é simplesmente para punir, é para disciplinar. E esse fato de disciplinar acaba passando pela questão da multa, porque a gente quer que realmente a coisa aconteça de uma maneira eficiente e segura. Então, por exemplo, relacionado à questão do proprietário. Então, nós temos que ter a empresa registrada junto à prefeitura, a empresa prestadora de serviços. E na hora que o contratante vai contratar a empresa, ele tem que verificar isso. Porque se ele contratar a empresa, sem a empresa estar registrada junto à prefeitura, então, por exemplo, nós temos uma multa de 72 UFM, a Unidade Fiscal Municipal. Utilização indevida de aparelhos, também está colocado aqui, às vezes, submete o equipamento a um peso alto, e ali já começa a danificar o equipamento, aumentando o risco da próxima pessoa que ocupar aquele elevador acabar sofrendo um acidente. A ausência do livro obrigatório de registro de ocorrência no local onde está instalado o aparelho de transporte. Então, a cada ocorrência que acontecer com aquele equipamento, a empresa, ela tem que registrar ali no livro o que aconteceu. E, claro, seguindo aqui, são várias, inclusive, vai estar colocado lá a última manutenção que foi feita, é obrigatório o livro de ocorrência, para que o cidadão que entra ali no elevador, ele tenha certeza absoluta que está andando no equipamento seguro. Então, enfim, a gente passa a ter a multa por descumprimento de obrigatoriedade relacionada à lei e também relacionada às normas técnicas nacionais. Então, peço aos colegas a aprovação em segunda votação dessa lei na noite de hoje. Obrigado. Projeto em discussão, projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação. Senhor presidente, eu peço a dispensa da terceira votação do projeto de lei 057 de 2020. Dispensa da terceira votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Dispensa aprovado. Antes de passarmos para a explicação pessoal, gostaria de deixar um aviso para os vereadores que o prazo das emendas para o orçamento de 2021 até dia 7, segunda-feira. Certinho? Passaremos para a explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos e desejo a todos uma boa noite. Não, eu não estendeu até segunda para encerrar. Nada mais. Nada mais. . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto